Olá, aqui é a nutricionista Ana Mello em Florianópolis e eu já briguei demais com a atividade física. Então hoje, que eu tenho superado essa minha dificuldade, eu quero te ajudar a superar também como a gente pode fazer a atividade física se tornar um hábito. Ainda não está inscrito no canal? Antes de qualquer coisa, vai lá, se inscreve que a gente tem conteúdo novo toda semana. Atividade física é fundamental para tudo. É fundamental para controlar peso, é fundamental para saúde óssea, é fundamental para saúde mental, é fundamental para que a gente tenha saúde e qualidade de vida. A gente não foi feito para ficar parado, o nosso corpo não foi programado para isso. A gente precisa se mexer. Isso é um fato. Eu sempre soube disso, mas isso não me impediu de arrastar a atividade física por anos. Então deixa eu resumir rapidinho aqui a minha história. Eu fui uma criança que tinha obesidade infantil, que tinha excesso de peso, e nessa época eu fugia da atividade física, como a gente fala, igual o diabo foge da cruz, né? Então fugia da educação física da escola, inventava desculpa, não fazia, porque eu era ruim. Eu demorava para correr, eu não me identificava com nenhum esporte, eu era a última a ser escolhida nos esportes. Então isso me fez fugir por muitos anos. Lá na adolescência, tentei fazer academia e aquela coisa chata, monótona, não curti. Já tentei fazer yoga, já tentei fazer aula de funcional, e aí eu fiquei alguns anos fazendo pilates. Foi uma atividade física que eu curti, que eu gostei, que eu me achei, e que por alguns anos me supriu bem. Mas ainda assim, recentemente eu estava sentindo falta de algo a mais, sabe? De uma força a mais, de mexer mais parte de cardio, né? Eu estava realmente precisando de mais uma atividade física mesmo, de um desafio, digamos assim. E aí faz alguns meses aí, quatro, cinco meses, que eu estou bonitinha. Consegui colocar na rotina aí três vezes por semana, foi a minha meta que está sendo cumprida. E eu tenho feito hoje duas vezes por semana com a personal, que eu acho que isso realmente ajuda bastante, né? Eu sei, motiva. E tenho feito nessa outra uma vez, ou atividade física em casa, ou eu tenho feito uma aulinha na academia onde eu faço, que tem algumas aulinhas de funcional, tem algumas aulinhas legais. Então hoje eu quero te ajudar um pouquinho, de forma prática, como que eu acho que a gente pode inserir essa atividade física no hábito, na rotina. Primeiro ponto é ter uma meta, é saber o porquê que você está querendo fazer isso. Então você está querendo fazer atividade física para ter mais disposição para brincar com o teu filho? Ou é para melhorar o teu controle da diabetes? É para emagrecer? É para conseguir não ter osteoporose? Então qual é a tua motivação? Talvez até escrever essa motivação, ou essas motivações, listar, deixar isso num papelzinho assim visível, para de vez em quando dar uma namoradinha nessa meta. Ah, e por que mesmo? Ah tá, por isso. Então, eu vou. Segundo ponto é tentar colocar um horário para essa atividade física. Então assim, não pode ser quando der, não pode ser se der. Eu vejo que às vezes um problema muito grande para quem não está nessa rotina, é por exemplo, ah, vou caminhar a final da tarde. Ah, mas choveu, ah, o tempo está ruim, ah, estou cansado. Então assim, coloca horário e dia. Ah, vai ser terça, quinta e sábado. Sete horas da manhã. Estou chutando, tá? Então coloca realmente horário, coloca dia e coloca isso como um compromisso. Assim como você tem compromisso de tomar um remédio, de ir numa consulta médica, de comer, você tem um compromisso de fazer a tua atividade física. Para quem não está habituado, não pode pensar muito, gente. Então assim, uma dica, se você tem essa possibilidade, é tentar fazer pela manhã. Por quê? Porque eu acho que de manhã a gente pensa menos. A gente acorda, já pula da cama, coloca a roupa, vai lá, come, faz um lanchinho rápido e se manda. Sem ficar pensando muito. Se é à noite, acontece isso que eu estava comentando, né? Ah, mas está frio, vai chover, estou cansada, trabalhei muito. Ah, hoje eu vou sair com meu marido à noite. E aí, passou. E aí a gente vai deixando aquela meta lá para trás, né? Então de manhã, se for opção para você, às vezes isso motiva mais a gente conseguir sair de casa. E outra motivação para a gente ter essa questão do horário é alguma atividade física que seja realmente um compromisso. Então, por exemplo, ah, eu tenho um personal lá me esperando, eu não posso dar o calote nele. Ou tenho um professor de pilates, ou tenho uma aulinha de funcional, que tem horário. Ou eu tenho uma aulinha na academia, que é uma aula de dança, ou que é uma aula de força. Enfim, tenho algum compromisso, né? Alguma atividade física que realmente tenha um horário para acontecer e eu tenho que estar lá naquele momento. E uma última dica que é importante é você ir atrás de algo que você goste. E você não vai saber o que você gosta antes de experimentar várias opções. Então assim, ó, se mexe. Hoje em dia é fácil a gente fazer aula experimental nos locais, né? A gente liga, marca e vai. Isso é bem tranquilo. Experimenta. Experimenta um yoga, experimenta um pilates, experimenta uma academia, experimenta uma dança, experimenta uma natação, uma hidroginástica, um jiu-jitsu, um whi-tai. Então a gente tem, assim, uma gama enorme de opções. Só que você vai ter que ir lá e experimentar e ver se você vai curtir. Ai, Ana, mas eu não tenho dinheiro. Olha, essas opções que tu deu, muito legais, mas assim, não dá para eu pagar um personal ou para eu pagar uma aula de funcional. Não estou podendo gastar com nada nesse momento. Então tenha em mente tudo que eu comentei antes. Tenha em mente a tua meta. Tenha em mente a importância de fazer uma atividade física. E tenta colocar para você mesmo um compromisso também de dias e de horário. E tenta fazer a mesma coisa. Sair de casa sem pensar. Vai caminhar na rua? Ótimo. Daqui a pouco, talvez, tentar dar uma corridinha. Ou vai fazer uma sequência de exercícios que a gente, às vezes, consegue na internet, né? De, ah, faz agachamento, faz prancha, faz abdominal, faz isso e aquilo. Vai atrás de fazer. Coloca celular para despertar. Coloca dia. Coloca hora. E faz. O que eu te garanto é que, assim, arrependimento não vai existir. Tá? A gente melhora demais. O nosso condicionamento físico, a nossa disposição, a nossa saúde. De, muito além de ser apenas uma questão estética, atividade física é prazer e é necessidade. Tá bom? Me conta aqui embaixo como que é essa questão para você. Você gosta de fazer atividade física? Essa é uma meta fácil? Ou essa é uma meta mais difícil, como é para mim também? E com que frequência você tem feito? O que é que você faz? Isso é legal porque a gente vai vendo outras ideias de outras pessoas. E talvez dê mais uma luz aí para quem está perdido sem saber o que começar, o que fazer, né? Tá bom? Nos vemos de novo essa semana com vídeo novo, tá bom? Quinta-feira. Beijo e até o nosso próximo vídeo.